Né, João? Eles reforçaram. Você localizou uma bomba. Vá até lá e ative a... Cuidado, Spaw Kill. Você tem escudo, eu não tenho não. Não tem Spaw Kill não, viu? Deixa eu jogar um fúzio aqui na janela, peraí. Peraí, João. Marca aí. Paz, paciência. Eles vão marcar ali agora. Tem Frost ali. Vamos entrar com... Peraí, pera. Pô, gastei um Blitz à porra, mano. Vão quebrar lá. Calma. Não, 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 não. Tem Frost ali. Ué, quebra ela. Calma. Deixa eu ver se vai ser tranquilo de invadir, né, mano? Peraí, deixa eu jogar aqui. Trone pronto. Eles estão marcando. Eles estão marcando ali, ó. Vai, 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 vai. Tá, tem a câmera dele ali. Deixa eu quebrar isso aqui, calma aí. Vou furar pelo outro lado. Espera, 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 espera. A Twitch desceu. Vou quebrar aqui pra despistar. Ah, me matou. Aonde? Escada? É, embaixo. Eu dei mole. Eu não consegui cegar. Porra. Dei mole. Perdemos agora. Vocês não vão conseguir reverter, não. Repondo munição. Ela tá atrás ali. Eu sei. Você quebrou lá embaixo? Quebrei. Quebrou a Frost? Invade, meu filho. Invade alguma coisa. Tem que pegar a porra do negócio aqui, caralho. Então, a Frost tá marcando. A Valk tá marcando ele. Tá embaixo. Aí. Tá aí. Quebra. Ela tá aí, ela tá aí. Cuidado. Naldinho, pega ele lá do buraco, lá de trás. Uhul! Uhul! Minha, 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 era uma esposa. Nossa, que virado. Tá gravado, hein? Nossa. Nossa, que virado. Então, vamos lá.